Eu comecei a fazer boxe o ano passado. Eu sempre sou daquelas que vão em situações de emergência pra academia. Eu faço projeto verão, projeto carnaval, entendeu? Eu não consigo mais me convencer dessa forma. Então eu comecei a fazer... Eu falei, ah, tem que fazer uma atividade física que eu gosto. Alguma coisa que me dá prazer. Tipo, eu vou duas vezes na semana, tem semanas que eu vou três, tem semanas que eu não vou nenhuma. Tem vezes que eu passo um mês sem ir, aí depois eu volto a ir direto. Mas apesar que o boxe, mesmo que você pareça que tá com a perna parada, você não fica com a perna parada. Você exercita muito a perna. Ele faz a pessoa secar inteira, inteira, inteira. É mais divertido também. Eu acho que, tipo assim, você chuta, dá soco e faz... A aula de boxe tem que fazer abdômen, tem que fazer alongamento, tem que pular corda. Então tem muita aeróbica. E é uma aula dinâmica, passa rápido, você não vê. Quando você tá na musculação, vai, demora, demora, uma hora lá. Lá não, você fica uma hora, você nem percebe. Só que cansa muito, cansa muito, muito, muito. Tanto é que eu fico uns 15 dias sem ir, eu volto e não consigo fazer aula inteira. Eu faço boxe, faço caminhada, subo de escada, qualquer coisa eu faço. Eu ia de bicicleta pro balé, pro ginástica olímpica, pra natação, pra tudo de bicicleta. E eu ficava com muita vontade de engrossar a perna, quem é corpo. A perna e o bumbum aumentaram. Eu não gosto de calça, calça eu não uso. Toda calça que eu coloco parece que eu vou no funk. Às vezes eu coloco uma calça, quando eu coloco calça eu coloco bem larga, ou cintura alta, ou uma calça mais soltinha.